O Prajira Girar é um projeto que é uma celebração aos chupuães que a gente resolveu, por amor a essa música, por se identificar, por esse som, a gente resolveu se juntar. O legado dos chupuães é o legado da música mesmo, o trabalho deles acho que tem muito a ver com origem. Teve a questão da experiência de vida deles mesmo, que levou a mistura, que é uma coisa tão atual hoje em dia. E eles já fizeram isso lá, lançando o primeiro CD em 1960. Tem muito a ver com origem por muitas coisas, inclusive a história do nosso próprio país mesmo. E primeiro a gente se juntou numa de aprender a cantar, sabe? A gente não sabia quando que isso ia virar um show, porque quando eu apresentei pra Michele, e ela com a bagagem dela ter vindo dessa coisa do coral, e que ela falou, não, a gente vai fazer, a gente vai abrir essas vozes. Foi aí que eu me dei conta do que seria cantar os chupuães, porque eu ficava muito absorvido ali naquela coisa daqueles pontos, daquelas giras, e não tinha me dado conta desse lado, né, da profundidade dessa coisa do canto, desse canto gregoriano, sei lá, dentro dessa música africana. A coisa do timbrar é que fez diferença demais pro timbrunas, né? Você ouvia três vozes e não sabia quem era quem. O timbre tá perfeito ali, né? As frequências tão exatas. Acima do desafio é a responsabilidade, né? Porque eles eram perfeitos no canto. E a gente tentou fazer, tá tentando e vai continuar fazendo esse trabalho vocal que eu fiz questão de bancar isso. Vamos fazer, vamos fazer igual, porque é lindo. Os arranjos vocais deles não existem em lugar nenhum, ninguém vai repetir. A gente vai chegar um pouco em próximo, mas a ideia de trazer o que eles realmente fizeram era uma condição, assim. Os toques de tambor e judiá-gogoas são os elementos principais de percussão deles, são muito bem feitos, são muito bonitos, são muito históricos e são muito respeitosos em relação à tradição de música africana. O toque do violão, do dadinho, é muito respeitoso a isso também. Musicalmente falando assim, eles andam muito paralelos, assim. Mas não é uma coisa muito complexa, mas é muito bem feito. Acho que o desafio é exatamente a gente achar esse lugar, né? Onde a gente não leve demais pra um outro lugar, não leve demais pro meu trabalho, pro trabalho pessoal de cada um. Mas ao mesmo tempo que a gente esteja presente como artista e que o nosso trabalho também esteja dialogando ali com os ticoãs, né? De uma forma que o resultado seja exatamente exaltá-los, né? Trazer a música deles.